O mundo todo está se voltando para a Índia em busca de bem-estar interior. Nós devemos levar isso ao acesso de nossas forças, que nossos soldados e nossos oficiais devem ter a melhor capacidade de manejar a mente e a interioridade deles. O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. A ferramenta é que algo além do físico está acontecendo ao seu redor o tempo todo. Fisicalidade, a base da fisicalidade é um limite definido. Sem um limite definido, não há natureza física. Então, uma vez que algo além da fisicalidade está acontecendo, não existe tal coisa como limites. Não existe tal coisa como aqui e ali. O físico só pode estar aqui ou ali. Aquilo que não é físico não está aqui nem ali, ou está em ambos, aqui e ali. Bem, isso pode soar um pouco fora de alcance para você, mas, normalmente, para a maioria dos seres humanos, eu diria que mais de 90% dos seres humanos, eles podem prestar absoluta atenção a algo apenas se estiverem emocionalmente envolvidos com isso. Muito poucos seres humanos têm uma mente que pode lhes dar um envolvimento absoluto, sem nenhum envolvimento emocional. Isso exige muito trabalho. Ter uma mente que você pode manter o foco em alguma coisa, absolutamente, sem estar emocionalmente envolvido com ela. Mas eu diria que 90% das pessoas, elas precisam de apoio emocional para prestar atenção em algo absolutamente. Essa é a razão pela qual somente as pessoas que você acha que estão no âmbito de seu amor, você presta atenção a elas. Aqueles que não estão, você ignora. Você não pode prestar atenção nelas. Portanto, por causa disso, o processo espiritual sempre se confunde. Um aspecto muito simples para trazer foco, nós falamos sobre devoção, emoção, tudo isso. É realmente necessário? Não. Se você pudesse simplesmente, absolutamente ser, você não precisa de nenhuma emoção. Você não precisa de nenhuma devoção. Apenas sentado aqui, seco como um graveto, você ainda pode reverberar com as energias do universo. Mas, esse é um número muito pequeno de pessoas. Outras precisam de algum tipo de... Algo tem que puxá-las em seus corações. Caso contrário, elas não olharão nessa direção. Elas procurarão por alguns segundos estarão aqui e ali em toda a parte. Somente onde eles estão emocionalmente envolvidos, eles são capazes de manter um foco constante nesse sentido. O que quer que importe emocionalmente para você, se torna o foco de sua mente. Portanto, é uma ferramenta maravilhosa dessa maneira. Por causa disso, nós trouxemos emoções para o sistema. Uma vez que trouxemos emoção, você sabe, emoção... é assim. Porque é assim. Canalizar isso é um enorme desafio. e desnecessariamente parece complicado, porque cada pessoa começa a interpretá-la de... da sua própria maneira, porque a emoção de cada pessoa é única à sua maneira. Portanto, não fique preso em todas essas coisas. Não se preocupe com o que outra pessoa está fazendo, como isso acontece com outra pessoa. É por isso que no ISHA nós sempre impedimos as pessoas de compartilharem suas experiências espirituais, porque as outras pessoas ficam confusas. Se você diz, eu estava deitado, eu estava deitado, você sabe, eu estava apenas deitado em algum lugar, em alguma outra parte do mundo, onde quer que você esteja. Upadhyaya. Oh, o Sadhguru apareceu. E tantos problemas para mim. Porque todos os tipos de pessoas agora começaram a dizer, Sadhguru apareceu e fez isso, Sadhguru apareceu e fez aquilo. Geralmente começa com coisas boas. Então, depois de algum tempo, toda a bobagem que eles fazem, Sadhguru, agora mesmo está acontecendo com Deus. Felizmente, Ele não está aqui. Então, tudo bem, você pode culpá-lo por qualquer coisa, mas você não pode acessá-lo. Então, estou dizendo que pelo menos você não pode puni-lo. Então, tudo bem. É por isso que estou fazendo todo o absurdo que acontece. Eu acho que Deus quer dessa forma. É por isso que eu estou fazendo todas essas coisas idiotas. É por isso que eu estou fazendo todas essas coisas idiotas. Agora, uma vez que essa coisa se concentra em uma pessoa viva como eu, problemas demais. Bem, podemos tornar a presença disponível onde quer que você esteja? É claro. Do contrário, qual seria o sentido? Pois seria apenas falar de espiritualidade. Falar de espiritualidade pode ser inspiração, na melhor das hipóteses, e entretenimento, na pior das hipóteses. É tudo o que pode ser. Falar sobre isso, falar sobre isso, falar sobre isso. Nós, a inspiração é necessária no começo, mas se você precisa de inspiração por toda a sua vida, você é um caso perdido. A inspiração é como a ignição, ela liga o motor. Depois que você ligou o motor, se você continuar girando a ignição, ela fará barulhos terríveis. O mesmo acontecerá com as pessoas. Uma vez que estejam suficientemente inspiradas, não há necessidade de continuar inspirando-as. Elas se tornarão fanáticas. Se você continuar inspirando pessoas, elas se tornarão loucas, que farão as coisas mais ilógicas e terríveis no mundo. Inspiração demais. A inspiração é como a ignição para alguém começar, um certo empurrão. Depois disso, acabou. Depois disso, eles devem ter processos e métodos com os quais eles podem acessar. Mais do que tudo, de alguma forma, seja de que maneira for, envolvimento. Então, estamos falando de uma forma consagrada, como o Dhyanalinga. Ou eu, ou você mesmo. Quando o iniciamos, eu falei sobre isso, mas, em grande parte, nós evitamos falar sobre isso. Nós ainda estamos chamando Shambhavi de iniciação. Não é realmente uma iniciação, porque nada é dado. É uma espécie de consagração. Tudo o que você precisa fazer é praticar diariamente. Não é como o Shakta Ishalana Kriya, ou a meditação Shunya, onde há um processo específico. Aqui, tudo o que você está fazendo é como você... É como varrer o templo. As pessoas, todos os dias, estão varrendo o templo do Dhyanalinga. Elas não estão recarregando o Dhyanalinga, ou fazendo alguma coisa. Não há rituais, não há processos. Apenas varrendo o templo, mantendo-o limpo. Isso é tudo o que você está fazendo com o Shambhavi. Você não está fazendo nada para se fortalecer. Apenas mantendo-o limpo, porque está consagrado. Se você não o mantiver limpo, suponha que se você não mantiver os vidros das janelas limpos, de repente, até o sol não parece brilhante o suficiente, porque os vidros das janelas não estão limpos. Ou tem uma catarata. De repente, até o sol não brilha o suficiente. Isso pode acontecer facilmente. Então, tudo o que você precisa fazer é mantê-lo limpo. Sadhguru, eu estou praticando uma vez por mês, me desculpe, uma vez por dia. Eu só estou sendo malvado, de repente, você sabe, é um feriado. Se você está praticando todos os dias, até certo ponto, você está limpo. Mas talvez o resto do dia, você está completamente alheio a isso. Então, uma coisa simples que você pode fazer é usar algo, qualquer coisa. Talvez uma imagem, talvez um mantra, talvez apenas um som. Talvez apenas um lembrete no seu telefone. Qualquer coisa. Que mentalmente, emocionalmente, você apenas se conecte a esse aspecto, tantas vezes quanto possível em um dia. se você fechar os olhos, apenas isso aparecerá. No momento, ainda todas essas estrelas de cinema e outros estão aparecendo. Então, você não está sentindo, não é que não esteja lá. Você não está... Quando você faz a prática, você sente, durante o dia, você não está sentindo. Porque você deixa outras coisas dançarem, outras coisas estão acontecendo. Então, você faça qualquer coisa, use o que você quiser, talvez um lembrete no telefone, talvez uma imagem que você olhe para ela, ou para a tela do telefone, você coloca algo como um protetor de tela, ou um mantra, você mesmo entonha um mantra, ou escute um mantra, faça alguma coisa. Tudo o que estamos tentando fazer é, mentalmente e emocionalmente, que você esteja focado em uma direção. Se você fizer isso, a presença será forte. Mesmo agora, está lá, mas com a catarata, como você pode ver. Você está apenas tentando remover a catarata, só isso. É perfeitamente possível experimentar qualquer dimensão da vida que não esteja limitada pela natureza física. Você não tem nenhum problema em sentir, experienciar e saber. A distância não é um problema. Não há distância para a dimensão não física. A distância é uma manifestação da fisicalidade. Se houver uma polegada, há uma milha. Se houver uma milha, há dez milhas. É assim que é. De uma polegada a um ano-luz. A distância só existe por causa de objetos físicos. Se não há fisicalidade, a distância não significa nada. Portanto, essa não é uma dimensão física. Portanto, senti-lo, conhecê-lo, experimentá-lo, não será um desafio se houver uma certa quantidade de foco nessa direção. Faça, crie seu próprio dispositivo, como se lembrar, a cada poucos minutos ou uma vez por hora, ou o que você quiser. Isso acontecerá. Sadguru, a próxima pergunta é de Sonia. Namaskaram, Guru.